Olá, observadores, bem-vindos a mais um episódio do Observaí, o podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu sou Rodrigo Ribeiro, Red de Comunicação e Marketing aqui do Observatório. Eu sou Paulo Guimarães, CEO do Observatório. Eu sou Pedro Borges, Red de Mobilidade Segura do Observatório. E hoje temos aqui Edinho Guedes, ele que é advogado, professor universitário, se eu errar alguma coisa aqui depois eu cumprimento. Foi vereador de Jacarei por nove anos e candidato a prefeito em 2016, é pós-graduado em Direito Tributário pela PUC e gestão pública pela Escola de Governo da USP e é mestre em Administração e Desenvolvimento. Como vereador esteve à frente da Comissão Parlamentar de Urbanismo, defendendo a acessibilidade das calçadas e o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Jacarei. Bem-vindo, Edinho. Obrigado pelo convite, Paulo, todos aqui. É sempre bom estar aqui falando sobre segurança viária. E aí você está na secretaria como secretário em Jacarei desde quando? Desde o início do mandato? Desde 17, fevereiro de 17, que a gente recebeu esse convite. Do Isaías, que tinha sido até meu adversário na eleição, mas ele fez um convite que eu não tinha como dizer não, que ele me convidou exatamente para implementar o plano de mobilidade que eu tinha no meu plano de governo, no governo em que ele iniciava. E a gente começou essa parceria junto, já estamos no segundo mandato e tem sido muito profínco a esse trabalho, com resultados muito positivos exatamente por esse crédito e essa responsabilidade que ele dá para a questão da mobilidade urbana. O que é legal dessa história? O prefeito ele ganhou, o Edinho estava me contando, o prefeito ele ganhou a eleição, aí leu o plano de governo do opositor, que ele falou, pô, essa parte aqui a sua está melhor que a minha, vem para cá implementar. E acho que uma coisa legal, Edinho, e que tem uma relação muito forte com a gente aqui, que consta lá no seu plano de governo, lá de candidato a prefeito, que é o embasamento científico nas políticas públicas, né? A gente tem trabalhado muito aqui no observatório com relação a isso, de você dar embasamento técnico, embasamento científico e isso a gente já percebeu que tem uma possibilidade muito grande de produzir resultados quando a gente tem uma base científica que é produzida geralmente na academia, você professor universitário, egresso da academia para o serviço público e aí fala um pouco, né? Eu sei que você falou aí do mestrado do Edinho, a gente está no doutorado já e caminhando também para essa área de fazer alguns estudos mais aprofundados em mobilidade urbana. Então fala um pouquinho, você teve até uma participação na Espanha agora, dependendo parte do projeto? Não, e fazendo complementos, os projetos da secretaria estão alinhados com os objetivos da UDS. Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente, isso que você pontuou, Paulo, foi que sempre me chamou atenção, como vereador já, né? Porque assim, você tentar alguma coisa em termos de poder público, né? Vamos tentar fazer alguma coisa. Em trânsito, ele é quase que imoral fazer isso, porque você está usando a população de cobaia, né? Então eu ficava a pé da vida quando a gente ia discutir algum problema de trânsito e tal com o poder público, enquanto fiscal, né? Com o vereador. Ah, vamos ver se isso dá certo e tal. Eu já conhecia a simulação, existem ferramentas que você pode fazer isso em laboratório para depois levar ela a campo, né? Então isso era uma coisa que me incomodava bastante. Quando eu comecei como secretário, foi um processo a gente começar a mudar não só a cultura de quem trabalhava dentro da secretaria, como também mudar a cultura do mercado, porque esse é um outro problema, né? Então lembrar que eu costumo dizer que não existe problema de trânsito, existe planejamento urbano mal aprovado, né? Então quando você aprova um polo gerador de tráfego, um condomínio em uma escola, uma igreja, o que seja, se não houver análise do impacto que ela vai gerar antes, a gente depois vai ter o problema vivenciando e todo mundo só vê o reflexo, mas não vê a causa, né? Então a simulação, ela permite isso. Então a gente fez muito isso em Jacareí no começo, nos inspiramos muito na legislação aqui de São José, já tinha também o decreto do polo gerador de tráfego, a gente conseguiu quebrar esse impacto e eu fui realmente tomando gosto bastante pela coisa, né? Você falou, eu tô fazendo agora doutorado no item em engenharia e tô estudando muito essa questão da mobilidade, em especial da aplicação nos planos de mobilidade, porque eu acho que foi uma sacada interessante que a Copa do Mundo, as Olimpíadas, acabou obrigando a gente a ter e acabou trazendo a política nacional de mobilidade nessa mesma época, mas que é criar um manual de gestão de mobilidade para o Brasil, como uma forma de a gente tentar, de alguma maneira, uniformizar todas as técnicas, os acertos e erros que a gente já fez e encontrou a resposta, fazer com que as outras cidades não tenham esse mesmo percurso, né? Porque o resultado dos erros, em especial, são perda de vidas, né? E quando a gente começa a olhar para esse lado, é muito forte os dados, né? O último que eu vi, o Brasil em que pese ser a sexta população em termos de habitantes no mundo, é a terceira que mais mata o trânsito, então é uma coisa assim, inaceitável, só que é uma morte lenta, né? As pessoas não ligam muito para isso, até ter algum familiar próximo, infelizmente, né? Estava contando o Paulo, tive a infelicidade, eu perdi minha mãe com 7 anos de idade num acidente de trânsito, então pra mim foi uma... foi até, acho que, uma das coisas que me levou a querer também trabalhar com isso, e... mas a gente vê isso todos os dias, né? Eu brinco até, já assisti uma palestra da WRI, achei muito pertinente, eles falam que, olha, no acidente da Chapecoense morreu 52, né? A gente discute até hoje e tal, mas o Brasil morre em 97 por dia no trânsito e a gente meio que vê com uma naturalidade quando vê um acidente de trânsito no noticiário e tal. Então, a gente precisa realmente unir forças, mas com técnica, porque fazer a gestão, né, do trânsito usando a população de cobaia, usando uma intuição, um achismo, ou abaixo-assinado, ou o grito do vereador A ou B e tal, é o caminho que não deu certo, né? E a gente precisa mudar essa rota e é com muita ciência, com muita técnica que isso pode mudar. Se a gente conseguir aqueles que chegaram mais perto disso ainda trazer isso pra um plano de mobilidade, pra que isso possa ser replicado pelos gestores que vierem depois, a gente consegue criar um padrão aí de qualidade pras outras gerações. E uma continuidade, né? Eu acho que o importante de a gente ter planos definidos e consolidados em legislações é que o Brasil tem um grande problema de variância de governo, né? Então, de um plano como esse, ele dá uma linha mestra pra gente caminhar no tempo, né, seguindo o mesmo objetivo. A gente percebe, por exemplo, o número ainda de cidades que não entregaram seus planos é muito grande. Então, a gente percebe que é uma fotografia da atual conjuntura dos gestores, realmente, de mobilidade, que têm uma dificuldade de fazer essa ponte técnica. Então, o observatório como órgão técnico, né, de excelência, as universidades e até esse programa, realmente, assim, a gente precisa divulgar isso pra poder mostrar o caminho das pedras pra quem quer e tá afim de aprender. E cada vez mais o que for também obrigação legal e daí eu acho que é importante, realmente, a ideia do plano de mobilidade, obrigatoriedade, os deadlines aí que agora estouram mais no ano que vem, acho que abril de 25 e abril de 26, acho que são, abril de 24 e 25, são os últimos, se não tiver outra prorrogação, já teve três ou quatro prorrogações, as cidades estão tendo uma grande oportunidade de discutir a mobilidade, né, e a segurança viária, era uma outra coisa que eu estava falando com o Paulo também, precisa estar nessa discussão, né. Então, hoje é um ponto que eu critico, mas acho que é fácil resolver isso, os planos de mobilidade não obrigatoriamente precisam ter um capítulo que seria o plano de segurança viária, né, e até por uma questão legal, o Código de Trânsito coloca que é primeiro segurança e depois a fluidez, e a gente não trabalha muito nessa lógica, né, hoje a gente vê as pessoas muito mais preocupadas com a fluidez pra depois discutir segurança, e a mudança ela é estrutural pra gente chegar na segurança, né, é realmente dar espaço pros outros modais, é diminuir a velocidade média, quando a gente fala disso, o pessoal fica louco, né, não tem muito preferido, tem coragem de fazer isso, então, assim, a gente precisa tornar isso cada vez mais popular pras pessoas entenderem o porquê disso, que não é o que o Paulo falou, não é um capricho pessoal, né, é algo que já foi usado no mundo inteiro, em cidades tão mais antigas que as nossas, que a Europa é o grande laboratório disso, exemplo disso pra gente, e que precisa ser replicado através desse tipo de ferramentas, de popularizações. É, e a gente culturalmente, falando de Brasil, a gente ainda tem um pouco de dificuldade de encarar esses problemas dessa forma, porque a gente deriva muito da cultura americana, né, e o americano em linhas gerais ainda tá naquela pegada de a larga rua, o motorzão oito cilindros, aquelas coisas, diferente da Europa, que, né, você já vê na Europa esse movimento já de, ele, vamos dizer assim, ele é mais coletivo, né, uma preocupação mais com o bem-estar coletivo e não individual, e acho que isso muda bastante conceitualmente, a gente sofre aqui no Brasil por conta dessa cultura, né, dessa derivação de cultura que a gente tem do americano. Eu acho que a Europa tem dois pontos importantes, primeiro, o tempo de estrada, né, eles já passaram todos os problemas, e não tem tanto espaço quanto os Estados Unidos tem, então, eles têm que resolver, que é o que acontece muito aqui, Jacarei tem muito essa característica, né, Guaratiguetá, tal, até que são cidades mais antigas, se eu já é mais nova e mais plana, mas também tem esses desafios. E o outro lado é a ideia da União Europeia, né, porque eles acabam tendo padrões continentais, né, eu tava discutindo essa última vez que eu fui pra Espanha, depois passando em Portugal, a União Europeia tem um manual de plano de mobilidade das cidades, então eles definem a Europa inteira, e se não fizeram, recebem o subsídio de transporte público, então tem uma série de sanções que todos os municípios seguem, então, esse tipo de padronização, né, e não é uma imposição, é só o que já foi testado e deu certo, isso ajuda muito a gente conseguir trazer padrões de qualidade na proteção da vida, né, e daí passa por outros pontos também, que é a conscientização dos governos municipais, estaduais, federais, de se somarem a isso, que eu acho que isso a gente ainda não tá nessa madureza, né, a gente ainda sente alguns municípios não se importando com isso, muito tentando atender a linha carrocentrista, né, a gente sabe que tem alguns prefeitos que trabalham, né, nesse sentido, até intuitivamente, né, por mal, até por desconhecimento, e o Estado e a União Federal, um pouco distantes no sentido de como instrumentalizar, acho que até que o governo estadual de São Paulo deu um passo importante com o InfoSiga, acho que o InfoSiga foi um ponto de começar a fazer a discussão fundamentada em resultado, né, acho que a gente já foi um grande avanço, mas a gente precisa avançar mais, a gente precisa entender melhor como fazer isso e fazer agora os planos de segurança viária, que é o Pena Trans aí, que o Observatório tanto defende, pra que a gente possa vencer os desafios que a gente tem tido, né, hoje eu ponto aí como um dos grandes desafios nossos é como tocar o jovem que acabou de pegar a sua carteira, ou nem pegou ainda, mas tem uma graninha, conseguiu montar a sua bike elétrica ou motorizada lá e tá com a mochilinha do iFood nas costas, ganhando, quanto mais ele entregar, mais ele vai ganhar, mas se matando, né, a gente conseguiu ter uma evolução importante do número de mortes, a gente saiu de 26 mortes em 2016, que a gente assumiu pra 11 mortes no ano passado, mas desses 11, 9 eram motociclistas e os outros 2 atropelados por moto, então todos relacionados à moto. Aí você vai fazer blitz, o cara passa o zap zap, sobe no mapa, ninguém vê, passa no radar, ele coloca a mão na placa, né, ninguém consegue, então assim, a gente não consegue acessar e estamos vendo exatamente eles se mataram. Impactar esses jovens, né. E a gente tem um indicador, né, que a gente construiu, que são o número de leitos ocupados da Santa Casa, dos hospitais de traumas, e a gente tem de 75% a 82% dos leitos todos ocupados por sanitários de trânsito, e a grande maioria é motociclistas, então... Dentro da média nacional, o setor de trauma dos hospitais sofre com as vítimas de trânsito. E o que a gente tá tentando fazer aqui, na verdade, é mudar a cultura, né, por isso é um processo demorado, ele tem que ser contínuo, e a gente tem algumas coisinhas que a gente consegue ir fazendo pra poder ir ajudando nessa mudança de cultura. Eu queria te perguntar, multa do bem funciona? Explica um pouquinho esse conceito, que eu achei super inovador. Foi super legal, e na verdade, isso nasceu em 2011, foi muito tempo atrás, numa semana nacional de trânsito, um agente de trânsito deu essa ideia. Eles fizeram essa campanha e tal, e na época eu era vereador, e eu achei muito bacana isso, porque sempre tem a ideia da indústria da multa, o pessoal, e daí o contrário, né, eu achei interessante, fiz uma moção na época, moção congratulatória que a Câmara faz, e aí quando eu assumi como secretário, eu falei, e a multa do bem, né, eu falei, ah não, a gente fez naquela época e tal, não fazemos mais. Falei, não, vamos voltar a fazer. Daí fizemos algumas melhorias, né, incorporamos outras infrações, porque inicialmente ela tinha sido só pra quem para na faixa de pedestres. É, como é que funciona? Como é que é o conceito do projeto? O agente de trânsito, né, que ele tá na rua fiscalizando, e também agora as câmeras do COE, eles notam posturas que, assim, só certa quem cheirão colocou, porque seria muito mecânico, né, mas assim, posturas que houve uma iniciativa do motorista em que pese estar respeitando a lei, né, mas de privilegiar, de dar passagem, de respeitar. Por exemplo, parar na faixa de pedestres, parar na faixa de pedestres é o campeão, né, o campeão de audiência, e a gente trabalha muito isso. E daí, e trabalhar também a visão, né, do agente de trânsito, que quando a gente assumiu o nome do cargo era agente fiscalizador de trânsito, né, a gente alterou pra agente de mobilidade urbana e alterou as funções, incorporando as funções de educação também e tal, foi uma negociação importante que a gente teve com eles. pra que eles entendessem, assim, que eles são, é, a comparação de verdade, se são salva-vidas da rua, se são salva-vidas da piscina, se são da rua. Não necessariamente você vai desafogar o cara, mas você vai ajudar a que ele não cometa isso, né, então a atitude de trabalhar interagindo mais, usando o apito e tal, orientando e autuando menos. E essa atitude no começo tem um pouco de resistência, porque era só, não, foi só naquele dia, eu falei, não, a gente vai transformar num programa full-time, e quando nós fizemos a licitação, isso já tá no tablet deles, é processado pela mesma empresa que processa a multa, e o resultado é muito interessante, porque, assim, a notificação cidadã, né, a multa do bem foi o apelido que a população deu, ela chega igualzinha uma multa, então o cara já chega, pô, e é sempre aquele impacto, ele pega a árvore, nossa, velho. E o que é diferente, até para as pessoas entenderem, porque a gente já viu muito a campanha educativa, do a gente flagrar o cidadão em infração de trânsito, e aí faz uma notificação educativa, fala, olha, você foi flagrado aqui, não cometa de novo. Jacareí inverteu essa lógica, Jacareí fala o seguinte, olha, você tá recebendo aqui um reconhecimento, porque você parou, parou para o pedestre, então isso que eu acho que foi a grande inovação, foi por isso até que mereceu o prêmio lá no PMU, e gerou resultado, né? E gerou resultado. E a gente, não, e 2022, ou 21, foi o primeiro ano da série história que a gente não teve nenhuma morte de pedestre na cidade, então todas essas ações que a gente mede depois o resultado, diminuição de acidentes graves ou não, e óbitos. A gente percebeu isso, percebe-se já na rua, a postura das pessoas pararem mais a faixa, e daí mostrou para a gente que assim, e a gente foi ver também, estudar um pouco da psicologia, o reforço positivo, isso trabalha muito com criança, a história de elogiar, e é legal que corrente social o pessoal recebe, daí tira foto e posta, daí eu, não, eu vou receber também, daí vira uma competição, um ciclo virtuoso e tal, então foi muito interessante essa iniciativa, e estartou também o mote aqui do observatório, o quanto a gente precisa, o grande investimento, na minha opinião, é a educação, porque em que pés a gente poder trabalhar, tem o tripé lá, legislação, engenharia, educação, mas assim, o comportamento é o que mais mata, o comportamento é o grande definidor, no final das contas, do que vai dar certo ou errado, então se a gente conseguir incutir isso, e isso é muita repetição, muita insistência, eu acho que o resultado a médio e longo prazo é maior, então a gente investir nisso é muito importante, só que se a gente for hoje levantar, o percentual de investimento, de qualquer secretaria do seu fundo de multa, ainda é desse tamanho que a educação, é óbvio que as outras dimensões, a engenharia e a segurança, ela requer muito investimento, mas você usar a criatividade, tem muita coisa legal para fazer em educação, que a gente não pensou ainda, estão estudando esses dias, é o que a gente está aprofundando lá, as escolas públicas de trânsito, elas têm autorização de usar o fundo de multa para financiar pesquisa, entendeu? Qual cidade que tem uma escola pública, a gente está financiando pesquisa, pouquíssimo se existir, então você acha que tudo isso a gente pode aprofundar e fazer crescer mais essa ideia da semente, de que o espaço público não é para ser disputado, ele é para ser compartilhado, você falou da cultura norte-americana, mas a gente também teve a cultura, além da cultura norte-americana, foi um capricho da história, que é o estilo do automobilismo, quem que não acordava cedo para ver o Senna, o Nelson Piquet, a gente também cresceu nessa, da velocidade e tal, e como dissociar isso? Das propagandas, né? As propagandas são, incentivam ali o estímulo para você comprar um carro, é a velocidade, é o desempenho, né? A rua nunca está parada, né? Você está bem rápido, sem mais ninguém em volta. É, é, sempre um cenário também pintando, um cenário utópico que é o nosso papel. Ninguém vai atravessar o deserto, né? Que você nunca vai acessar. Mas, eu quero dizer, para a gente finalizar essa primeira parte aqui do nosso bate-papo, um recado, se tivesse uma bala de prata para resolver a segurança no trânsito, a segurança viária, está aqui, está aqui a bala de prata, onde a gente atiraria? Como é que a gente gastaria essa bala de prata? Pergunta fácil. Facilha. Sem sair a justiça. Difícil sair de uma só, né? Mas, assim, o primeiro, que eu acho que é onde a gente já está com a mão na massa, é aquilo que a gente estava conversando antes, né? Tipo, a matriz de tomada de decisão não ser uma matriz política. Eu acho que isso é o começo da mudança da gestão de mobilidade de uma cidade, assim, porque, enquanto ela for a matriz política, não é só política partidária, é política de dar pólis das pessoas, porque as pessoas falam o que ela acha que é melhor para ela, né? Às vezes, dá a volta no carteirão, muda a vida da pessoa e ela não quer entender que o ônibus precisa fazer aquilo lá e tal. Então, assim, sair disso precisa ter coragem, né? E, graças a Deus, o prefeito lá de Jacarei e o Isaías sempre respeitou muito isso, também por ter vindo da academia, mas eu acho que esse é um começo, assim, importante. Porque quando você não dá para seguir a discussão se não for isso, se essa não for a base, se a base... Porque, assim, nem sempre... Assim, na maioria das vezes o interesse pessoal não vai coincidir com o interesse da coletividade, de fato, vou ter que... Vai ser mão única agora aqui, você vai ter que andar mais três quarteirões. Se for um prédio, você vai ter 50 pessoas reclamando e a maioria... Mas a maioria mandou crucificar Jesus Cristo, pô. Então, assim, não dá para jogar nesse campo. E eu vejo, assim, que esse ainda é um grande erro que os gestores municipais caem, ainda mais com a rede social. Cara, bota lá, vou botar a foto lá, todo mundo vai lá e fala, e comenta, tá vendo, ó, tá todo mundo... O que você fez de errado? E a decisão pode ser a melhor possível, mas vai ficar essa ideia de que estava errado, que as pessoas não... Então, sair da decisão política, eu acho que é um caminho. É o caminho, é o caminho. Acho que é o fundamento, né? É a peça chave. Mas legal, seguimos, né? Seguimos porque a gente não pode desistir também, a gente está bastante tempo nessa caminhada. É, a manhã dura tanto baixo até que foi. É isso aí. Estamos aqui com o ex-secretário e com o secretário, então daí para os dois ficarem batendo papo aqui, a gente ouvindo a tarde-feira, né? Falar sobre a audiência pública... Nossa, a gente vai até amanhã, né? A audiência pública você não vem. Bom, passando aqui um pouco para a agenda do Observatório, essa semana temos alguns eventos, né, Paulo? Está lá em Brasília e da NTP também? É, acho que talvez os dois maiores eventos que tratam do tema estão concorrendo... Edinho vai participar de algum deles? Vou dar a NTP, a gente vai apresentar seis projetos lá. O que vai rolar nesses dois aí, Paulo? A NTP é um congresso que acontece a cada dois anos, a NTP é a Associação Nacional de Transportes Públicos, que já está com 50 anos, acho que há 40 ou 50 anos de existência, é a mais reconhecida hoje no cenário nacional, e lá vai ter um congresso. Então eles vão promover o congresso, vai ter reuniões de fóruns em paralelo e tal, e é a cada dois anos, é onde toda a comunidade técnica relacionada à mobilidade urbana, eles têm um foco muito grande para transporte. Mas meio que está virando, ela está virando uma entidade de debate de mobilidade já. Tinha mobilidade mais ampla. E eu acho que ela é um órgão que a gente tem que tirar o chapéu para isso. Ela é um órgão que coloca muito na mesa a questão da discussão. Tanto é que a gente vai para lá, ela criou o Arena NTP, ela criou um espaço para que os municípios que tiveram projetos, que acham interessante compartilhar, escrevem em formato de artigo científico, tem que enviar antes, passa para uma banca, se aprovado, apresenta lá, a gente vai apresentar os problemas de aquele aí. Então, assim, ela tem essa característica muito de fomentar essa visão técnica da discussão de mobilidade. Eu acho que ela é quem tirou o chapéu para... É, não, a NTP é super reconhecido, tanto que o Ailton Brasiliense, que é um dos fundadores da NTP, já foi presidente da CET, já foi diretor-geral do Denatran, ele foi o nosso homenageado desse ano na cerimônia do Maio Amarelo. Uma lenda, uma lenda, reputação ilibada, resultado técnico impressionante, gestão, então é um cara super reconhecido e que levou isso para a entidade. Então, esse é um evento que está acontecendo essa semana. O outro é o Seminário Internacional de Segurança Diária, que é promovido pela Senatran como uma atividade da CET-Penat, que é a câmara temática que monitora o Penatran, então isso vai acontecer em Brasília, são vários painéis que vão acontecer, são três dias de evento, e aí, infelizmente, vai acabar coincidindo essas datas aí, mas são os dois principais eventos dessa semana aí que a gente vai ter nessa área. Legal. E estamos com inscrições abertas para a turma 11 de observadores certificados. Você precisa desbloquear o telefone primeiro. Desbloqueei, pô. Já falou de inscrição. Pode ir no avião aí, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, escapou, escapou. Pô, Paulo, tá louco, hein? O momento a gente dá uma bronca no chão. Dei o gancho, né? Dei o gancho. Antes de começar o próximo evento, acho legal falar que o observatório vai estar no Seminário Internacional. Ah, isso, isso. Representado por você e pelo professor Tiago. Professor Tiago Bastos, nós dois somos membros da câmara temática, representamos o observatório em uma das câmeras, que é essa da CET-Penat, e o start inicial do programa, do conteúdo programático do seminário, foi elaborado pelo observatório. É lógico que depois isso foi alterado, mas a proposta inicial do seminário, partiu do observatório como membro da câmara temática, eleito dentro da câmara para poder fazer essa proposta. Então, bem lembrado. É por isso que é bom ter pauta, né, Pedro? E aí a gente tem agora a turma 11, o evento do dia 30, já é semana que vem? Aí, calma. Calma, calma, calma. Não fura a palma. Calma. Não, então só reforçando, nós estamos com inscrições abertas para a turma 11 de observadores certificados, que são profissionais técnicos especializados em segurança viária, capacitados aqui pelo observatório. Já temos membros observadores certificados do mundo inteiro, inclusive Moçambique, tivemos alguns registros aí nesse Maio Amarelo. Estamos com inscrições abertas. Então, do dia 24 de agora, de outubro, até o dia 24 de novembro, com inscrições abertas. Temos já 536 observadores certificados espalhados aí. Então, você que tem interesse em trabalhar, ou já atua com segurança viária, quer se especializar ainda mais, as inscrições estão abertas. Você lembra quanto a gente tem já na fila de espera para a turma 11? Não lembro. Mas a gente já está com bastante gente na fila de espera, e para essa turma 11 a gente vai ter uma novidade, porque muito provavelmente a gente vai ter um grau de internacionalização maior, porque a gente está abrindo agora, até um movimento que a gente tem feito de internacionalização, do movimento Maio Amarelo, de criar esses braços da rede de observadores certificados em outros países. A gente começou com Moçambique, mas agora Portugal já acho praticamente certo, Portugal, Ilha da Madeira, que é Portugal, mas está ali, e a gente está migrando agora e trazendo para a nossa rede os países que têm a língua portuguesa como língua oficial. Então, isso vai facilitar bastante a gente desenvolver os programas e internacionalizar de forma oficial o movimento Maio Amarelo, que hoje já está em mais de 20 países. Isso aí. E no dia 30, próxima segunda-feira, às 10 horas, teremos o webinar para apresentar um relatório, um estudo feito em parceria com a Federal do Paraná, Pedro, pode falar um pouquinho mais? Então, é o webinar sobre a taxa de mortes por bilhões de quilômetros percorridos no Brasil e em todos os estados. Então, é um método que o professor Tiago criou na tese de doutorado dele. Então, eles pegaram, aprimoraram o método e replicaram isso calculando esses dados para a primeira década de ações entre 2011 e 2020. Então, é um relatório técnico, o segundo aí da nossa parceria com a Federal. O professor Tiago vai apresentar junto com a Luísa, que era a nossa estagiária, agora ela é membro do grupo de pesquisa do observatório. E é isso. Às 10 da manhã já temos os links de inscrição aí liberados. E o que a gente vai medir? O que é isso? Tira de 100 habitantes para... É, porque assim, o Brasil não tem essa cultura. E a gente tem importado alguns conceitos da Europa para praticar no Brasil. Até fazendo um spoiler aqui, né, Pedro? A gente vai apresentar o Íris repaginado. O Íris é um projeto antigo nosso já no observatório, mas agora a gente está repaginando. O Íris agora vai se tornar os indicadores rodoviários integrados de segurança. Então, esse é o novo conceito do Íris. E a gente está pegando... Quando a gente olha para a Europa, a gente enxerga ali a União Europeia com um monte de países. Se a gente coloca o mapa do Brasil do lado, é mais ou menos o Brasil com os estados. Então, a gente tem três projetos que a gente está trazendo do ETSC, né, Pedro? É o European Transport Safety Council. Trazendo para cá, a gente teve algumas reuniões com eles. E a gente está importando essa metodologia para o Brasil para aplicar nos estados. A gente deve apresentar isso no Encontro Nacional de Detrans, que vai acontecer agora em novembro também. E aí, qual que é a ideia? Um dos conceitos que a gente não tem no Brasil e que a gente está trazendo agora, e o Pedro vai apresentar lá, que é uma metodologia inovadora para o Brasil, é o monitoramento por taxa de quilômetro rodado. A taxa de mortes por bilhão de quilômetro rodado. Por que a gente vai medir isso? Porque se eu pegar dois municípios, vou comparar dois municípios, que são gêmeos do ponto de vista de população e frota. Quando eu comparo um com o outro, o método tradicional de comparação é mortos por 100 mil habitantes, que a gente consegue comparar o mundo inteiro. Mas se eu pegar esses dois municípios, eles têm as mesmas condições econômicas, as mesmas condições geográficas, enfim, são gêmeos. Mas se eu tiver uma circulação maior no município, eu tenho uma exposição ao risco maior. Então, o que a gente quer começar a medir agora é esse terceiro elemento. Para além da via do veículo e do condutor, a gente começar a monitorar agora a taxa de exposição da população em relação ao trânsito, para poder começar a desdobrar. Mas como que coleta esse dado? Aí você vai descobrir no dia 30, não é brincadeira, mas pode falar um pouquinho. Não, pode falar um pouquinho aí como a metodologia. Você cruza a quantidade de frota que tem no local, então o estado ou o país, e também cruza a quantidade de consumo de combustível. Então, você tem uma estimativa. É muito difícil de você medir isso atualmente no Brasil, porque no exterior, como é que eles fazem? É algo bem parecido com o que a gente tem aqui em São José dos Campos, no CSI. Então, você tem por câmera, você consegue ver quanto que cada veículo está ali transitando no dia. Mas para estimar isso, é baseado então na quantidade de frota do local e ao consumo de combustível. E aí é o trabalho que o Pedro coordena aqui, já no ambiente do MobLab, que é explorar as bases de dados que tem disponíveis. A gente importa isso, traz para dentro do Data Lake. Tem que fazer uma limpeza, né, Pedro? Sempre vem base suja. Traz agora, para esse caso específico, o da Agência Nacional do Petróleo, e aí mistura tudo isso para chegar nesses indicadores. E aí, no dia 30, então, que hora? Convite para o pessoal da Secretaria, participarem, assistirem de lá. Hoje a gente manda o link para vocês. Dia 30, 10 horas, então, é uma apresentação dessa metodologia inovadora aqui. Já no dia, a gente já solta o link do relatório PEC. Quem está de convidado confirmado? Por enquanto, só a Coca. Coca Ferraz, professor aí de... E daí vocês simularam quais cidades, assim, tipo... Estado. É, só nível estadual e Brasil. Mas a gente consegue... é uma primeira, né? E qual que é a ideia? A gente divulga isso, até para ver se a gente consegue engarear mais pesquisadores para aprimorar essa metodologia. Então, é o passo inicial. Tudo vai ficar disponível, código aberto, GitHub, está tudo lá. E a ideia é que a gente estimule essa discussão. Ó, conseguimos isso com o que a gente tem. Como é que a gente consegue melhorar isso? E aí a ideia é ir congregando mais pesquisadores para ajudar nessa missão. Exatamente. Aproveitando o assunto, Pedro, é a dica da semana. Ah, a dica da semana. Você sabe qual que é a dica da semana? É, pelo menos surpresa. Eu achei que ia ser uma missa agora. Não, não. É. Não, até vai pensando aí. Não, eu perdi. Vai, gente. A gente tem aqui o quadro de dica da semana, a dica de mobilidade segura com o Pedro e a curiosidade da semana com o Paulo. Então... É isso que está aí, ó. A pegadinha. Não, eu estava pensando em segurança veicular. A gente sempre, equipamento de segurança, condições do veículo, a gente sempre traz a discussão de quando a gente é dono do veículo ou a gente está conduzindo ele. Só que o que acontece, o que pode acontecer? Às vezes a gente acaba pegando um aplicativo de carona, de mobilidade e às vezes você pode acabar entrando num veículo que não esteja nas condições de segurança que você espera. Então, eu já escutei relatos de pessoas que pegaram um carro com certos aplicativos e aí, às vezes, não tinha um cinto de segurança que funcionasse no banco traseiro, por exemplo. Então, a minha dica da semana é sempre verifique mesmo se o veículo está com boas condições de segurança e negue a corrida. Não tem problema nenhum de você cancelar ali se você achar que não está 100% seguro no serviço. Derivando e complementando a dica do Pedro, quando a gente usa serviços compartilhados, a avaliação do usuário é muito importante. Quando você é no Airbnb, no Booking, Uber, enfim, tudo que você, que parte de um controle social, é muito importante que você faça a avaliação. Sem medo, né, Paulo? Sem medo, sem... E a avaliação você tem ali. Não precisa ter vergonha. Não precisa ter vergonha, não precisa ficar com dó do cara. Exato. Porque é uma das... Quando a gente teve aquele boom dos aplicativos, né? A gente sofreu, acho que tanto quanto eu aí, lá no começo de 2017, com os aplicativos chegando e tal, uma das coisas que a gente identificou é que se a população exercer essa possibilidade que ela tem de ser o controle social, de ser o fiscal desse serviço, é muito mais efetivo do que, às vezes, a própria prefeitura que não tem braço para poder fiscalizar tudo. Então é muito importante você dar a estrelinha lá do jeito correto. E até complementar, né? Complementar a avaliação, além da estrelinha. É isso? É isso. Vamos para a curiosidade? Curiosidade, mas eu concordo com o Pedro. A notícia, eu acho que tinha que vir antes, né? Agora a gente já está falando de amenidade, depois a gente vai entrar em assunto pesado no final do podcast aí e vai sobrar para você, né? Pois aí, depois a gente conversa. Mas a curiosidade, na verdade, é sobre os medidores eletrônicos de velocidade. Todo mundo conhece como ou radar ou tem um lugar que chama de pardal. Na verdade, os dois nomes estão errados, né? Pardal é um nome que surgiu, porque quando começaram os medidores, principalmente na região centro-oeste, tinha muito pardal e eles ficavam pendurados, sentadinhos nos fios, né? Todo mundo já viu, acho, uma cena dessa, né? Um fio com um monte de pardal sentado. E aí, quando você olhava de longe aquele equipamento de fiscalização, ele parecia um pardalzinho, porque ele, às vezes, ficava pendurado e tal. E aí, recebeu o apelido de pardal. E um outro apelido, né? Que é errado também, é radar. Porque aquele equipamento não é um radar. O radar é uma tecnologia de ondas de rádio que era utilizado lá nos primeiros equipamentos de fiscalização. Hoje em dia, se usa muito laser ou laço indutivo no pavimento. A tecnologia de Doppler, né? As ondas de rádio, ela já está caindo em desuso dos equipamentos que ainda usam. Mas, então, aquele equipamento que fiscaliza a velocidade não é nem o pardal e nem o radar. É um medidor eletrônico de velocidade. Então, essa é a curiosidade da semana. E aí, você vai vir com a notícia agora? Vai notijar na sequência, sim. Bom, o Paulo, a partir de agora, vai vir sempre com uma notícia aqui, para finalizar. Quadro novo, quadro novo. Quadro novo no podcast. Uma notícia aí que vale a pena ser repercutida. É, na verdade, é uma notícia até preocupante. Então, resgatando um pouco o histórico, o Brasil, acho que é um dos poucos países, para não falar o único, que tem um processo de indenização pública para as vítimas de trânsito. É conhecido como seguro obrigatório, seguro DPVAT. E esse seguro, ele era gerido por um consórcio de seguradoras privadas, né? Que se consorciaram e criaram a seguradora líder DPVAT que fazia toda aquela gestão. E, ao longo do tempo, passaram por alguns problemas, problemas de governança, corrupção lá dentro. E, em 2020, o então governo acabou com a seguradora líder, com esse pool de seguradoras. Então, a seguradora líder foi extinta em 2020. E todo o recurso que tinha ali acumulado passou para a Caixa Econômica Federal, que ficou a responsável por pagar as indenizações. Então, a gente está com dois problemas. O problema, que já vem sendo discutido já há bastante tempo, que a gente está há 17 anos sem nenhum tipo de reajuste no valor de indenização das vítimas. Eu não vou lembrar agora, mas acho que é R$ 13 mil para a morte, R$ 2 mil e poucos reais para cobrir danos, né? Enfim. Então, essa é uma parte preocupante, porque no tempo, a inflação já comeu, o recurso não consegue mais dar conta do que ele dava há 17 anos atrás. E o outro problema é que a lei que extinguiu a seguradora líder e passou para a Caixa Econômica Federal essa responsabilidade, ela se expira agora no final deste ano. E não tem nada ainda em discussão, em tramitação para substituir. Então, se o governo não tiver uma ação rápida de entrar talvez com uma medida provisória ou algo nesse sentido, a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, 2024, as vítimas não vão ter mais como acessar essas indenizações. Então, é uma notícia muito preocupante, porque muita gente depende desse dinheiro para às vezes se reguer, até cumprir custos com velório, essas coisas todas, e a população vai ficar desatendida. Então, é um alerta que a gente está fazendo para que é um assunto que precisa ser tratado, ele está dentro do pilar ali, atendimento às vítimas, é um desdobramento burocrático do atendimento às vítimas, mas faz parte dessa parte de atendimento às vítimas. Então, é uma notícia preocupante. O suficiente para um capítulo, um episódio aqui do Observaí. Podemos até trazer alguém de previdência aqui para falar um pouco sobre isso. Só para debater um pouquinho sobre isso. Então, tá, queria agradecer o Adinho, deixar aqui para as considerações finais e agradecer mais uma vez a sua participação e presença aqui com a gente. Agradecer o convite do Paulo, todos vocês é sempre muito bem acolhido aqui. Parabenizar o Observatório que faz esse trabalho tão importante em âmbito nacional, não sendo um órgão público, mas da iniciativa privada, fundamentar isso. Acho que, e está ampliando até essa questão também da formação técnica, de disseminar essas ferramentas tão importantes para os gestores. Então, acho que a gente precisa realmente dar as mãos nesse momento de crescimento, dessa consciência, dessa... Acho que a gente está vivendo um momento, eu vejo como positivo, né? As redes sociais nos ajudam muito a vencer as barreiras que existiam no passado, de quebrar esse carrocentrismo, de mostrar que realmente é uma outra lógica que a gente precisa funcionar enquanto sociedade. Eu acho que o Observatório faz um papel muito importante, agradeço aí o convite. Já querem estar à disposição para compartilhar o que acertar e ser cobarde que vocês quiserem testar. A fase 2 agora do Mobilábio é começar a trazer agora as prefeituras para poder compartilhar desse projeto com a gente também, trocar informação, usufruir do que a gente vai produzir aqui. Bacana, valeu. Parabéns mais uma vez pelo trabalho em Jacareí. Bom, gostaria de agradecer a toda a nossa rede, aos mantenedores sociais do Observatório, a Braciclo, a Fávia, CNT, CS, Senat, ITL, a Golplus, a Gringo, iFood, Ipiranga, Mobilidade Estadão, Raizem, Uber, Velói e Vibra, aos 536 observadores certificados, a todas as empresas, prefeituras e entidades, Laço Amarelo, as que aderiram ao Educa e a todas as instituições que mantêm cooperações técnicas aqui com o Observatório. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até. Tchau. 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 Tchau.